Oi galera, a gente vai gravar um vídeo aqui pra vocês novamente, beleza? Ainda vou aonde a gente ia Pensando em te ver de novo Minha esperança ainda fantasia nosso reencontro Desenhei teu rosto no teto do meu quarto Pra dormir sempre te olhando E ao fechar os olhos me vejo te amando Por isso que eu acordo sempre chorando Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Ainda sei de qual seu telefone Sei decifrar os seus 15 sorrisos Conheça palmo todo o seu corpo Quero meu paraíso Comprei o mesmo perfume que o seu Passei na roupa que você deixou E durmo abraçada e conformada Me perguntando aonde Me perguntando aonde foi que a gente errou Hoje faz 365 dias Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Valeu galera! Valeu galera! Tchau!